Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu, sou o professor Eduardo e hoje eu queria fazer uma explicação teórica para vocês sobre o que seria a onda, tá? A onda usam perturbações ocorridas em um determinado meio, por exemplo aqui, vocês podem olhar aqui o que é essa determinada onda essa daqui é um tipo de onda mecânica, você necessita de um meio material para que ela possa se propagar e como que é ocasionada essa onda? Devido a força motiva, os ventos elevam essa onda, mas o que faz essas ondas baixarem? É devido justamente a ação da força gravitacional, porque se não houvesse essa ação da força gravitacional essa onda poderia continuar sempre elevada. Beleza? Até a próxima pessoal!